Olá meus amigos do Linha Verdade, eu estou aqui neste momento para falar sobre um assunto muito legal. Vamos quebrar um pouco aqui agora a sequência e falar sobre desfile cívico. É isso mesmo, porque há cerca de 20 dias o secretário de educação de Criciúma, o Miri D'Agostin, confirmou que este ano nós teremos o desfile cívico com mais de 130 entidades na rua da gente, aqui no município de Criciúma. Eu estou aqui agora com ele, com o secretário, com o Miri, Miri, desfile confirmado, reuniões feitas. Fala um pouquinho para a gente sobre como vai funcionar o desfile cívico deste ano. O desfile deste ano vai ser um marco muito importante, que é o bicentenário da independência da República, onde faremos uma encenação, Dom Pedro I chegando a cavalo e fazendo todas as ações daquilo importante para a independência. Queremos, vai ter um marco muito importante, um memorial, onde vai celebrar os 200 anos da independência. Então, todas as escolas já estão envolvidas, 63 escolas e mais 130 entidades, onde fará com certeza um grande ato cívico na cidade de Criciúma, fazendo com que cada vez mais o 28º VGAC estará presente também com mais de 25 viaturas para que possamos nós mesmo relembrar a independência do Brasil, fazer com que nossos alunos firmem e vocacionem cada vez mais amor à pátria, amor à nossa cidade. Isso é um detalhe, Mir, até que é legal de ser ressaltado, porque isso hoje já é implantado até nas próprias escolas, cantando os hinos nacionais, os próprios alunos já fazem isso sempre no começo da semana, então é algo que tu já consegue trazer também para o aluno essa questão da pátria e agora vai ser simbolizado também através do desfile que já foi confirmado aí para o 7 de setembro. Verdade, toda segunda-feira nós celebramos o hino nacional e também o hino da cidade de Criciúma em todas as escolas do município e uma escola do município vai a banda do 28º VGAC. Então agora com certeza, dia 7 de setembro, vai ser uma data muito marcante para a educação do nosso município, para o município e também todos aqueles que admiram o patriotismo, amor à pátria, então será um dia com certeza, um dia muito importante para a cidade de Criciúma. Mir, nós teremos aí, você falava, são 130 entidades e mais as escolas do município, são quantas escolas ao total e quantas entidades? Vai ficar um desfile bem grande, né? Sim, somando as escolas, será 130 entidades, né? Então nós temos 63 escolas, as demais são entidades que todo ano participam, a FASC, a Badeus, as escolas particulares, escolas estaduais do município, do estado, que participaram também desse desfile dia 7 de setembro. Ô Miri, e as escolas aqui do município, né? Nós conversávamos aqui antes de a câmera ligar, antes de entrar no ar a matéria, sobre a questão das fanfarras, né? O município de Criciúma, a gente falou aí, você falou, tem a banda do 28º GAC, tem tudo isso, mas o município de Criciúma também investe na questão das fanfarras, e as próprias escolas têm as suas fanfarras também para poder estar fazendo desfile, né? Sim, com certeza, toda escola tem as fanfarras, queremos cada vez mais investir nisso, e este ano investir mais de 600 mil reais em aparelhagem, queremos cada vez mais dar qualidade, fazer com que o nosso aluno sinta prazer em estar na sala, aqui nessa escola, e aqui na escola Clotido de Zalau também é um grande exemplo, onde temos a nossa fanfarras aqui também, que estará se apresentando dia 7 de setembro. É isso mesmo, estamos aqui exatamente, aqui atrás de nós até o nome aqui, Escola Professora Clotido de Zalau, já trabalhei inclusive aqui nessa escola, Miri, quando entrei, eu sou pessoal que acompanha o Linha Verdade, que acompanha o Ricardo, já falou algumas vezes, inclusive, sou funcionário também do município, eu sou servidor efetivo do município de Criciúma, e já trabalhei aqui nessa escola Clotido de Zalau, que também tem a fanfarras, onde também tem na atual escola onde eu trabalho, a Escola José Rosso na Quarta Linha, e é muito bacana a gente ver a civilidade ali, os alunos ali fazendo toda a parte da fanfarras, com amor à pátria, traz um sentimento muito legal para o aluno, para o professor e para a comunidade também. Com certeza, essa escola Clotido de Zalau é uma escola que gosta muito de estar aqui presente, é uma escola, fizemos muitas ações de governo, fizemos todo o muro, agora está construindo a sala maker, onde vai ter aula de robótica, empreendedorismo, então é isso, o governo presente nas comunidades, nas escolas, que só através da educação, a educação transforma, e por isso o governo da cidade de Criciúma, justamente com o prefeito Cláudio Salvaro, tendo um olhar muito grande na educação da nossa cidade. É isso aí, meus amigos, desfile cívico, 7 de setembro, é amor à pátria que estamos falando, é o cuidado com o nosso Brasil, é o cuidado com a nossa cidade, e eu estou aqui hoje com o meu amigo, o secretário de educação do município de Criciúma, o Miri D'Agostin, falando aí sobre o desfile cívico, no dia 7 de setembro, que foi confirmado e agora fica a parte de organização das entidades, da secretária de educação e também das escolas aqui do nosso município.